Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, tamo em trampar, velho E hoje eu vou tá falando pra vocês aí sobre a potência do meu polo, cara, que muitos aí tem dúvida Qual que é a potência, tals Mano, a gente vai gravando mais um vídeo, mais um vídeo é um pesado, já vamos deixando muito like na entrada do vídeo Vamos se inscrever no canal e compartilha pra geral, mano E hoje eu vou tá falando sobre a potência do meu polo, cara, que muitos tem dúvida aí Bora trampar, né, velho Eu tô com a máscara aqui do lado Não deixei de usar a máscara, minha máscara tá aqui E hoje eu vou tá falando aí sobre a potência do meu carro, cara Muitos tem dúvida, tamo em trampar, mano, tô na correria pra trampa Aquela correria monstra E eu tô gravando bastante com essa posição, rapaziada Porque eu tô vendo que muitos curtem essa posição de câmera Então a gente tá gravando pra caramba com ela Mais um dia, graças a Deus E rapaziada, pra muitos que tem dúvida sobre qual que é a potência do meu polo Essas coisas e tals Vou tá falando aqui pra vocês, mostrando Deixa eu entrar aqui na... Deixa eu entrar aqui na... Eu salvei aqui, ó O negocinho aqui do polo Vou fazer a curvinha aqui de boa, galera A gente já fala aí da potência, quantos HP que eu tô E rapaziada, esse meu polo aqui é 1.6, o Sedan Modelo Sedan, hein Carrinho bastante top Curto pra caramba esse carro Que é um carro que me traz... Mano, me traz a felicidade do dia a dia É um carro que me ajuda pra caramba na... Na minha trajetória pro trampo Nas minhas correrias Nos carros vlog do YouTube Ele me ajudando muito, cara E muitos tem dúvida sobre quanto... Quanto HP tem meu carro, né, cara Esse polo aqui, ele porta o controle 1.6 Rapaziada, fala pra vocês Que... Ele tem a potência, mano, de cavalos 117... 117 cavalos originais, cara Original, cara 117 cavalos Ele varia muito de combustível, cara Por exemplo, ah, no álcool ele tem 117 cavalos Já na gasolina, ele já perde um pouco de potência Ele vai pra 114 115, alguma coisa assim Acho que 115 cavalos Ele perde... Ele perde 2 cavalos de potência Pra cada combustível Mas mesmo assim, é forte pra caramba E... O que que eu posso falar, cara Eu acho que o meu bolo aqui Ele aumentou um pouco de potência Depois que eu coloquei o escape Depois que eu coloquei o escape Eu acho que ele aumentou o que? Por que, rapaziada? Entre o escapamento do carro E o... Entre o escapamento do carro Ele varia de potência, cara Tem escapamento que você coloca aí Ele varia de... Entre... De 2 cavalos a mais A 1 cavalo a mais Dependendo do escapamento Dependendo de como que tá A saída de... De escape dele Aumenta sim cavalaria Pensei já Depende muito do escape Que você tá usando Depende muito Eu acho que o meu aqui, cara Eu acho que ele aumentou Vamos supor Eu acho, galera Eu acho Chutando aí um... Nossa, esses dois caminhões Param assim de repente, cara Isso é louco Lembra as pernas, hein? Entre... Entre 2 a 1 cavalo Eu acho que o meu aí tá... Acho que aumentou uns 2 cavalos, hein, cara De verdade, rapaziada De verdade Eu acho que tá vindo 2 cavalos a mais aí Tá muito forte o carro Depois que eu troquei o escape Eu vi bastante diferença Dentro da potência Dentro da saída No torque também E... Vamos supor Eu acho que o meu carro aqui Ele tá com... 119 cavalos 119? Eu acho que sim Acho que com 119 HP Eu acho que tem Tá puxando demais O carro tá irreconhecível, cara Tá andando demais, cara Tá me surpreendendo a cada dia Que esse carro aqui A potência parece que aumentou bastante O torque dele também A hora que você tá na terceirona lá Você gatou a terceirona Na hora que você gatou a quarta E pisa no acelerador Você cola no banco, cara É um... É um negócio impressionante, cara O torque desse carro O torque dele impressiona pra caramba Curto pra caramba Essa puxada Essa colada aqui Que te dá no banco É muito top É um negócio prazeroso pra caramba E é um carro aí Que chama muita atenção, cara No trânsito Eu mexi pra caramba no meu aí Coloquei o escapamento Coloquei o escapamento duplo Igual do Jetta É... Coloquei os adesivão aqui, mano Eu quero colocar o intake E o filtro esportivo também Só que, mano Falta um pouco de dinheiro Falta voltar ao normal as coisas Aí a gente vai estar colocando Esse intake Muitos falam que só muda Ronco no motor, cara Mas... Sei lá, hein, galera Você colocar um filtro Que caia aí no intake Eu acho que ele aumenta Um pouco a potência aí do carro Pelo fato do ar Entrar bem mais fácil Pelo filtrão ali, né Pega muito mais ar pra dentro do motor Vamos ver, rapaziada Vai pra frente aí Espero que tudo normalize logo logo Pra a gente fazer esses projetos aí Também quero alugar o carro, cara Pra gravar pra vocês aí Não sei se é o Aluco, o Audi O Cruze E esses carrão aí pra gravar Tava tentando fechar uma parceria Com o cara aí da Localiza Mas o cara não responde, cara Não responde Pega um pouquinho assim no carro Porque o desconto já ia valer a pena pra caramba Já não ia pensar duas vezes Pra estar alugando Mas agora não dá não, rapaziada Vamos procurar um pouco o dinheiro Porque o negócio tá muito complicado Mas Logo logo a gente vai estar fazendo Os projetinhos no carro Se Deus quiser Eu tenho que trocar meu pneu também Meu pneu 15 tá no arame, cara No arame mesmo Tá trocando isso aí E eu acho, rapaziada Com o intake Com o filtro esportivo Vai aumentar mais um pouquinho De cavalaria, hein, cara Quanto será que vai vir o polinho, mano? Tá vindo muito projeto Pela frente aí Se Deus quiser Se Deus quiser vai dar tudo certo A gente tá correndo atrás Desse projetinho A gente vai chegar Se Deus quiser E mais fortalece aí, rapaziada Compartilha os vídeos Se inscreve Bora trampa Para mim Mais um vídeo Aí na área Estamos na correria de trampa E aqui estralando Os vídeos aí Tô pensando em colocar Dois vídeos por dia O que vocês acham? Deixa nos comentários Se vocês apoiam ou não Se eu postar dois vídeos por dia E cada um pegar Quarenta Fizu, mano Eu não paro de parar Não paro de soltar vídeo, cara Vai ser todo dia Eu vou fazer um teste Pra ver como vai Comportar Mas a gente volta aí, rapaziada Muito obrigado por tudo É nóis Tamo junto, man Tchau 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 Tchau